Lote 24, Sueca For Me 3M, criação, propriedade, instância 3M, Luizinho Meneghel. Nascida em agosto, filha de Corona For Me, em Malik Reason S.A., uma Good Reason, na Judia Dash, importada, filha de Strawfly Special e que produziu muito no Brasil. Inclusive, sua filha, Capadoce Abdrian, é uma das melhores reprodutoras na atualidade. 17º Leilão, Aras São Jorge e Convidados, virtual, dia 20 de junho, logo após as corridas. Aras São Jorge, 25 anos de criação, 30 anos no mundo do cavalo quarto de milha.